Oi meninos e meninos, hoje estou aqui com a minha amiga Gabriela Livreira da Silva do canal Gabriela Livreira da Silva Hoje chegou o grande dia da gente fazer o desafio da latinha Se você quer assistir esse desafio, vem com a gente Primeiro, aqui vai ter uns numerozinhos Pra quem não conhece De 1 até 12 Pra quem não conhece o desafio é As latinhas estão todas embaladas Com os números aqui na frente como vocês estão vendo E aqui vem os números e a gente tem que comer O que está aqui E a gente não sabe o que tem aqui dentro É surpresa Então, pedra, papel, tesoura Pedra, papel, tesoura Pedra, papel, tesoura Pedra, papel, tesoura Tá, ela começa Então você sacode e pega o biladinho Gente, olha que linda essa jarrinha Vai Gente, número 4 Filmeia Número 6 É esse Pode Azeitona não Meu Deus, gente Eu peguei milho Milho e conserva Não, mas Gente, pra quem gosta de azeitona muito bem Mas eu não gosto Gente Eu detesto azeitona Nossa, eu Eu tenho pavor de azeitona Mas e milho você gosta? Não Ai, meu Deus Não tem pavor não Ai, milho Meu Deus Que desafio Então, eu consegui abrir a minha latinha Mas, gente Eu não sei porque Ainda quase Essa latinha Então, vamos comer Eu vou pegar Gente, aqui, ó E o meu é Azeitona De limão Ai, que nojo A gente tá aqui com a Colherzinha Ai, eu tô com medo Não, pega bastante Ai, bastante É, me levou Eu vou ir pegando assim, tá? Ai, tá Tá bom, vamos lá Ai, eu vou cuspir Tá bom? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Não dá Muito ruim Ai, gente Eu só comi três, tá? Eu detesto Vou tentar Caraca, muito ruim Eu não consigo Chega Ai, que nojo Ai, gente Não dá Desculpa, mas Não deu Aqui a gente Tá com água Olha Gente, não deu Pra tomar Desculpa, desculpa Ela ganhou um ponto Então tá um a zero Pra ela Não era melhor Me marcar o ponto Não, ela não vai marcar Então vamos lá Um ponto, então Vamos pro próximo Vai Gente, desculpa Não deu pra tomar Comer azeitona Vou pegar o meu Sete Sete Agora eu vou sortear Não Calma aí, gente A gente tá com cheiro de milho Aqui já Cinco Pega o cinco aí Vai Vai, abre o seu primeiro Pra você Eu vou abrir o mil Não, abre o primeiro aqui Pra ver o que é Gente, eu tirei o número sete Olha Salsicha Tipo Frame Não, é Salsicha alemã Que vim deixar aparecer Agora, calma aí Deixa eu abrir Gente, comida de cachorro, não Vai, abre o seu primeiro Pra você Vai, abre o seu primeiro Quer ajuda? Não Não Aqui Me ajuda aqui Cabe Nossa Tá, vai Eu vou abrir o meu Aliás, eu já abri É salsicha, olha Ai, gente, eu tô nervosa Eu não gosto de salsicha, gente Com a colherzinha aqui Gente, comida de cachorro Tem como isso Eu tô desesperada aqui Pelo amor de Deus Eu acho que eu vou precisar Da ajuda do pote Como potinho? Potinho, olha Gente, eu já tô ficando nervosa Ai Salsicha aqui, olha Ah, porque você não viu o meu Olha isso aqui Ai, gente, comida de cachorro Abre o bocão Abre o bocão Você também vai abrir o bocão Pra comer a comida de cachorro, tá? É gostoso? Não, ainda nem comi Não, você encostou o dente Então, dois pontos dela Ela vai ganhar Aaaaaaah Agora é minha vez Gente, eu vou colocar bem pouquinho Porque isso aqui não é comida de verdade Gente, até que Salsicha é bom Gente, comida de cachorro Ai, gente, é muito ruim Cara, você é muito corajosa Meu Deus, não acredito que ela conseguiu Mil parabéns pra ela Corta, produção Produção, corta, calma Meu negócio tá feio Meu negócio tá feio Eu vou até Tomar um pouquinho Gente, isso aqui é horrível Se vocês forem fazer o desafio da latinha Não cumpre isso Vai tudo pra Belinha Não sei como é que ela consegue comer isso, gente É horrível Eu nunca experimentei mais Tomara que eu pegue alguma coisa boa É tão ruim Tadinho, cachorro Vai, pega É tão ruim assim Vamos ver qual vai ser o número sorteado Que é horrível 10 Conseguiu? 10 Só falta um pouquinho Só falta um pouquinho E o pequeno 3, gente Tem coisa única, gente Gente Abuso Sólido E ainda por cima é light Leite condensador Ai, futusca Eu comi comida de cachorro Agora eu vou comer um latinho condensado Pra tirar esse gosto Aqui, gente Eu vou abrir Essas latinhas Elas latinhas são boas, hein Gente, essas latinhas moderninhas São muito melhores Você vai comer primeiro, amiga Eles têm que evoluir Essas latinhas Porque é muito ruim Essas latinhas Vai deixar você comer Essas latinhas não Essas latinhas aqui São muito ruins, gente Ai, gente Ai, isso eu como Atum É bom Ajuda Gente, olha Praticamente tudo Ela tá abrindo Porque Eu não sou nem Porque eu não posso Não dá pra abrir Não Produção Produção Abre aqui Abre aqui Pra gente É muito difícil Quer que eu pegue? Não Gente, olha Eu peguei esse pouquinho Só que depois eu vou pegar mais Pode deixar que eu não vou pegar Esse não Aqui, ó O atum O atum é bom, sério Come 1, 2, 3 É ruim? É ruim? Você achou? Quer o patinho que eu te pegue? O meu, gente Eu vou pegar só mais um pouco, gente Tá ruim Ela vai ter 3 pontos Ela vai ter 3 pontos e eu vou ter 2, né? Porque eu vou comer essa delícia aqui Gostoso, né, gente? Peguei mais um pouquinho Todo mundo deve gostar disso, gente É uma delícia E aí? Quer beber água? Já ganhei mais um ponto Agora eu vou ganhar 2 Já ganhei mais um ponto Tô com 3 pontos, gente Pra vocês verem Agora eu vou ganhar 2 Eu vou ter agora Vamos embaralhar Tomara que eu tenha sorte, né, gente? Eu só preciso Ah, eu tô ganhando Estranhando Até agora Não, mas as coisas que eu ganhei Eu tô ganhando Eu tô ganhando Eu tô ganhando Eu acho, né? Porque eu não sei todas E o que é esse número 2? 2 Número 2, gente Eu tô com medo Esse aqui Aqui, ó, gente 2 Pra vocês verem 1 Creme de leite, gente Finalmente uma coisa boa Ah, mas eu também Ah, mas pelo menos É uma coisa boa, né? Cadê o meu? Olha Já peguei Estátua de tomate Nossa, gente Que delícia, né? Olha, delícia Mentira, gente Eu não sei abrir isso daqui, gente Pede produção Vem abrir Vem abrir aqui pra gente, por favor Produção Aqui, produção Abre o meu também aqui Como é que você fez isso aqui? Como é que uma pessoa consegue Deixa eu tentar Ah, não Produção Aqui, produção Abrir pro trangente Ai, meu Deus Não tem tono, não Aqui está o trato de tomate E o creme de leite Já está aberto, olha Nossa, eu tô com trato de tomate, hein? Vai Enchi a colher Pra vocês não reclamarem Mas isso é bom Agora o cocunejo Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu já consegui quatro pontos Porque eu enchi a colher de creme de leite Gente, nossa Eu enchi a colher Ai, gente Eu vou pegar a peça da água Sim Tá com o potinho aqui Eu enchi a colher Agora é a Carol Não, já está bastante Já está bastante, gente Ó, já está bastante, Gabi Produção, já está bom Você come isso em pizza Tem gosto ruim? É ruim? Falta pouquinho, gente O bim, gente É Nossa, que emoção Caraca, gente Eu estou sofrendo muito nesse Olha, azeitona Comida de cachorro Agora o extrato de tomate Bom, gente Agora a gente vai pegar logo Vamos adilizar isso daqui Pra não ficar muito longo É Deixa eu mexer aqui Deixa eu beber um pouco Vou pegar o meu aqui Nossa, o meu é muito pequeno Qual o seu? Nove 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 Eu acho que já dá pra perceber o que é, gente Onde, gente? Você pegou onde? Pêssego É Pêssego Bom, gente Você que vai comer comigo Eu consegui na escala Não é bom não? Vamos abrir Ai, tem cheiro ruim Aqui, gente Eu gosto de sucos de peixe Porque eu não gosto de peixe Aqui, gente Vamos comer Colher Tá lavada, tá, gente? Não pensem que não está lavada Enchi a colher Nossa Deveu boa até na minha Agora Pêssego, gente Eu não sou chegada pêssego Gente, é muito bom Consegui Eu tô com quanto? Cinco É Ai, é cinco pontos, gente Tá vendo? Eu tô comendo Comer tudo O negócio é grande, gente Corre, vai Não fica bolando ninguém, não Ai, não vou comer tudo, não Bom, gente Eu já ganhei Eba A gente conseguiu Porque, gente, é muito grande Agora vamos lá Então, agora a gente já vinha aí Vamos analisar, gente Não pode ficar muito longa Obrigada Agora eu posso pegar Primeiro Agora eu vou pegar o dela Que nervoso O que que eu vou pegar Só foram esses dois Oito Vamos ver qual que eu tirei Um doze Doze Doze, gente Vamos ver o que que é o doze Tem que botar as gelatinhas Doze, olha Doce, gente Com coca Ai, que delícia Vai Brigadeiro, gente Que sorte Gente, eu tenho a maior sorte do mundo Brigadeiro E eu adoro Vai, querido Senta, vai Eu vou tentar abrir dessa vez É difícil de abrir isso daqui, tá, gente E agora Com essas delícias aqui no final Essas duas delícias Para fechar E doces de leite Depois da ração de cachorro E do atum A gente merece Porque somos garotas Lindas e maravilhosas E nós merecemos uma coisa boa Brigadeiro Ai, indústrias Parem Parem de fazer essas latinhas A gente prefere latinha moderna Porque as latinhas A gente fazendo desafio A gente não consegue abrir Ah, tá Ah, isso daqui eu vou deixar minha colher É A produção tá falando pra gente encher a colher Aqui, gente Eu vou encher Estamos enchendo as colheres Pra vocês não reclamarem, olha Um, dois, três Um, dois, três Ah, é muito bom Então, gente Muito obrigada Por ter me convidado Carol Muito obrigada Pelo carinho de vocês Que vocês têm com a gente Foi um prazer Participar desse desafio Foi muito divertido Apesar das coisas ruins Que a gente tirou Beijo Tchau, tchau Vou deixar o link do canal dela Aqui na descrição do vídeo Então, se você gostou do vídeo Aperte em gostei Não se esqueça de se inscrever no meu canal Beijo alegre Diversinho para todos vocês Até o próximo vídeo Tchau Que a gente vai passar por debaixo da mesa Então, você fez três pontos agora Não, olha Eu já peguei três papéis Então, você fez três pontos agora Você comeu, tá bom Para, Gabi Para, vamos, vamos Vai Vai Um, dois, três E já Já Um, dois, três Um, dois, três